Testemunhas começaram a ser ouvidas nas investigações sobre o incêndio que destruiu um galpão em Santarém, no oeste do estado, no início da semana. A causa pode ter sido criminosa. Duas investigações foram abertas para apurar as causas do incêndio, uma pelo corpo de bombeiros e outra pela polícia civil. Já ouvimos testemunhas, estamos solicitando já perícia junto ao CPC, junto ao corpo de bombeiro, junto à vigilância sanitária. Vamos pedir também apoio do NAI, para que possa nos ajudar a identificar com filmagens e com relatórios, tentar localizar mais testemunhas para que a gente possa identificar a autoria daquele crime ali, daquele fato que aconteceu ali. Nas perícias realizadas pelo corpo de bombeiros, há indícios de que o incêndio foi criminoso. A corporação está finalizando um relatório que será enviado à polícia civil para a investigação. Além de destruir quase toda a estrutura do espaço Pérola do Tapajós, o fogo queimou parte da mobília que estava guardada no espaço, entre cadeiras e mesas escolares.